Comissão Nacional Eleição for sair resultado provisório apuramento nacional da eleição presidencial segunda volta. Comissão Nacional Eleição for sair resultado provisório apuramento nacional da eleição presidencial segunda volta. Comissão Nacional Eleição for sair resultado provisório apuramento nacional da eleição presidencial. Comissão Nacional Eleição for sair resultado provisório apuramento nacional da eleição presidencial. Comissão Nacional Eleição for sair resultado provisório apuramento nacional da eleição presidencial. Comissão Nacional Eleição for sair resultado provisório apuramento nacional da eleição presidencial. Comissão Nacional Eleição for sair resultado provisório apuramento nacional da eleição presidencial.